Você sabia que a maneira como começamos nosso dia pode definir como ele se desenrola? Neste vídeo, vamos explorar uma simples rotina matinal que pode transformar sua mentalidade e sua vida. Imagine começar todas as manhãs com uma atitude de gratidão e otimismo. Antes mesmo de sair da cama, experimente dizer em voz alta, algo de bom vai acontecer comigo hoje. Mas não pare por aí, estenda essa energia para além de si mesmo. Diga, algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Por que não estamos aqui apenas para receber bênçãos, mas também para sermos bênçãos na vida dos outros? Durante o dia, mantenha sua mente centrada em pensamentos de esperança e vitória. Reserve um momento para agradecer a Deus pelas oportunidades e desafios que virão. Você já parou para pensar no poder da esperança? Vamos explorar como cultivar uma mentalidade de esperança pode transformar sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis. A esperança é mais do que uma emoção passageira. É uma atitude, uma mentalidade positiva que nos impulsiona mesmo diante das adversidades. Ela nos mantém firmes em nossos propósitos e nos conduz à vitória, mesmo nos momentos mais desafiadores. Nossa esperança é fundamentada no que Deus fez no passado e no que Ele pode fazer por nós hoje. Ela está enraizada em Jesus Cristo e na promessa de um futuro de esperança e prosperidade. Quando nos conectamos com Deus, descobrimos nosso propósito e potencial. Ele nos capacita a alcançar além de nossas próprias habilidades e talentos. Colocando Deus em primeiro lugar, somos guiados ao sucesso e à realização. É hora de deixar o passado para trás e buscar uma nova vida em Deus. Deixe Ele transformar suas dores em propósito, suas dificuldades em oportunidades para ajudar os outros. Independentemente de onde você esteja agora, saiba que há esperança. Tome a decisão hoje de abrir seu coração para a esperança e permita que Deus transforme sua vida. Juntos, vamos construir um futuro cheio de possibilidades. Quantas vezes nos encontramos no fundo do poço, sentindo que a vida desabou ao nosso redor? Neste vídeo, vamos descobrir juntos como encontrar esperança e renovação, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos mais difíceis. É importante lembrar que nossos maiores desafios muitas vezes nos preparam para as maiores bênçãos. Não importa o que aconteceu no passado, o futuro ainda está cheio de possibilidades. Hoje, convido você a tomar uma decisão corajosa. Recusar-se a ser definido pelos seus ferimentos e fracassos passados? É hora de recuperar sua força interior e redescobrir sua paixão pela vida. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Deixe Deus renovar suas forças e restaurar sua esperança. Assim como as águias, você pode voar alto e superar qualquer obstáculo. Acredite no poder transformador da fé e do amor divinos. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, que o Deus da esperança o encha de alegria e paz, para que você transborde de esperança. Você tem um propósito divino e um destino cheio de bênçãos além da imaginação. Não deixe que os erros do passado o impeçam de sonhar com um futuro melhor. Aprenda com suas falhas e siga em frente com coragem. Lembre-se, nada é impossível para Deus. Moisés, um homem marcado por erros do passado, mas escolhido por Deus para realizar grandes feitos. Neste vídeo, vamos explorar como a esperança pode transformar nossas vidas, independentemente das adversidades que enfrentamos. Assim como Moisés, todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos definidos por nossos erros passados. Mas é hora de deixar de lado a autopiedade e abraçar o potencial de um futuro renovado. A esperança é a chave para a transformação. Ela nos capacita a levantar a cabeça e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Com coragem e fé, podemos alcançar o impossível. Ao começarmos o dia com a intenção de sermos pacificadores e de abençoar os outros, estamos seguindo o exemplo de Jesus? Pequenos gestos de bondade podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Não importa quais sejam nossas fraquezas, podemos confiar na força de Deus para nos fortalecer. Ele transforma nossas fraquezas em pontos fortes e nos capacita a enfrentar qualquer desafio. Que este vídeo tenha inspirado você a começar cada dia com Deus, confiando em sua orientação e buscando ser uma benção para os outros. Antes de seguir em frente, compartilhe nos comentários como você pretende aplicar esses princípios em sua vida diária. Juntos, podemos fazer a diferença ao vivermos com fé e amor. Até a próxima!